Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Meu Deus, Double Kill, achei, mano Double Kill, ah, velho Não, mano Não, Vônio Eita, que difícil ali o final, né, meus amigões Agora o doleiro vai transformar no Grand Sanguine Bow Vira, vira um Grand Sanguine Bow Caralho, o Grand Crossbow Nem fudendo, nem fudendo E a gente é muito bom Ah, pô, achei barato, hein Aí, ó, vem Democross, pô, mano Que legal E aí, brincadeira que eu, ih, morri Caralho Caralho, eu tava zoando só, mano, que isso Oito ou sete e com esse Sim, certo Aaaaaaai Eu fui encerrar, lá a porta me mandou pra trás Oito ou sete e com esse Gift cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora, link na descrição A batalha entre a luz e a escuridão Está prestes a recomeçar Conheça Astéria Um mundo com mais de 200 locais de hunt Que outfits personalizados Arena de bestiário Recompensas por level Novo sistema de pesca Passe de batalha Nova fórmula de progressão de skills Que é a roleta da fortuna Descubra os mistérios de Astéria Crija a sua conta em astereoat.com.br E baixe agora Aquele hot Servidor 3.11 Major XP Rate Com itens e quests exclusivos Está esperando o que? Desafie seus limites Prove seu valor na grande arena Aquele hot Jogue agora Aquelehot.com.br Eu vou atacar esse cara Eu vou deixar, vou dar a chance pra ele E sair da minha hunt Meu Deus do céu, velho Morreu sozinho, o destino O puro karma De ter invadido a minha hunt É isso É isso aí 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 Então pessoal, uma coisinha Gostaram do vídeo? Deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal E até o próximo vídeo Uma boa noite a todos E até o próximo vídeo